Duas pessoas conversando alto durante a madrugada, com um tom de voz elevado, perdão. Não é bom sinal, viu? No bairro Bom Jardim, o silêncio, aliás, no bairro Jardim Primavera, o silêncio foi quebrado também por disparos de arma de fogo, seguido de vítima correndo, atingida por um tiro no rosto. Os vizinhos então ligaram para a polícia, que socorreu o jovem para o hospital municipal. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o repórter Sávio Scarabello. Sávio, infelizmente, tem uma atualização dessa ocorrência para a gente, né? Boa noite para você. Pois é, Saulo, boa noite para você. Na verdade, duas atualizações. A primeira delas é que esse crime teve um final trágico, né? A vítima desse crime acabou perdendo a vida, acabou morrendo no hospital de Governador Faladares. Na tarde desta quarta-feira, o corpo, inclusive, foi encaminhado ao IML da cidade. A polícia militar informou que ainda não foi feita, né? Não conseguiu fazer a identificação dessa vítima desse crime. Mas, no final da tarde de hoje, a PM também informou que um suspeito de envolvimento nesse caso foi preso aqui em Governador Faladares. Esse crime aconteceu no bairro Jardim Primavera, Saulo. A vítima estava conversando com um homem em um lote vago ali da região, quando, durante essa conversa, começou-se uma discussão e esse homem teria pegado, então, uma arma de fogo e atirado contra esse rapaz. Com ele, nos pertences da vítima, a polícia militar encontrou 16 pedras de craque. Quem vai trazer mais detalhes a respeito dessa ocorrência para a gente é o sargento da polícia militar, Gilson Rezende Silva. Vamos ouvir. Hoje, pela manhã, nós tivemos essa tentativa de homicídio. Somos acionados por volta de 6h40 da manhã, dando conta de que um indivíduo teria sido baleado no bairro Jardim Primavera. No local, nós ainda encontramos o cidadão com vida, onde foi providenciado o deslocamento dele com brevidade até o HPS, onde ficou sob os cuidados médicos. No local, a gente conseguiu arrecadar lá alguns pertences da vítima, um relógio, um chinelo e um boné dessa vítima. A guarnição desconhece, outros militares também que atuam lá no setor desconhecem essa vítima e nós não conseguimos realmente identificar. No hospital também, nós não conseguimos ter essa identificação dessa vítima. Nós tivemos a informação aí que outra pessoa próxima a essa vítima teve uma discussão, as pessoas lá perceberam a discussão acalorada e em alguns instantes depois eles conseguiram identificar, escutar um disparo, apenas um disparo, e essa vítima caminhou em sentido a essa residência, onde na tentativa de conseguir socorro. Bom, Saulo Casas agora está sendo investigado, a polícia tenta identificar qual que teria sido a real motivação desse crime cometido ali no Jardim Primavera em Governador Valadares. Eu volto com você.